Força, se não falar logo. Tá, ah... Lá vai. É traição se um cara tem namorada e... Provavelmente é. Penny. Desculpa, fala. Conheci uma garota. Ela é ótima e temos muito em comum... Vocês transaram? Não, nós só ficamos. Ah, olha só pra você, garanhão. Falou da Priya pra ela? Eu ia falar, mas a língua dela tava na minha boca. Isso é nojento. A situação é... Eu não sou um desses caras que pulam a cerca e dormem com mais de uma mulher. Ponto pra você. O problema é que eu quero ser um desses caras. Dorme com a garota nova e mente pra Priya. Não, não sou desse jeito. Tá, então termina com a garota nova. Não vamos fazer nada precipitado. Ela é boa. Se gosta tanto dessa garota, por que não termina com a Priya? Nós estamos apaixonados. Acho que vamos nos casar um dia. Leonard, você quer dar um jeito de dormir com as duas mulheres e fazer todo mundo ficar feliz com isso. Agora estamos progredindo. O que a sua intuição diz? Fala com a Penny. Ela sabe o que fazer. Olá, Howard. Percebi que você ter me dado um susto foi só uma brincadeira. Permita-me dizer, excelente trabalho. Perfeito. Tá fazendo o que? Ciência. Você não entenderia. Tá bom. Até mais. Eu vou sair. Eu achei que fosse sair do apartamento. É, eu também, mas não consigo me decidir. Você está preocupado por que o mundo está cheio de cachorros e valentões? Não, eu estou tendo uma crise moral. Bom, se for ajudar, eu já li todos os grandes filósofos morais, incluindo o Dr. Seuss. Mal não vai fazer. Eu estou indo ver aquela garota da loja de quadrinhos, a Alice, mas eu não sei se eu devo porque eu namoro a Priya, mas ela está na Índia. Muito bem. Então, o assunto do dia é fidelidade sexual. Acho que não vou contar com o Dr. Seuss nessa. Embora um peixe, dois peixes, peixe vermelho e peixe azul se encaixem bem na situação. Continue. Bom, dizem que no fim da sua vida você se arrepende das coisas que não fez mais do que do que as coisas que você fez. E eu tenho certeza que uma coisa que eu quero fazer é ir na Alice. Sabe, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche acreditava que a moralidade é só uma ficção usada pela horda de seres humanos inferiores para conter os poucos humanos superiores. Estranhamente ajudou. Vale observar que ele morreu de sífilis. Que se dane, eu vou até lá. Quando voltar pra casa, pode trazer suco de laranja? Você se importa? Eu estou questionando muitas coisas na minha vida agora. Uma dessas coisas é o seu gosto, por...